E ae 7k, bota a mão da mão na cara É o dedé, abaixo de vinho É o Neif, nem melhor nem pior, o diferencial Ela tá com intimidade me chamando de André Foi tremezer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz, aqui eu sou o ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seu way E o que tu gosta tá embaixo Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo disse way e as cordinha de prata Eu fico fraca, caralho, eu fico fraca Ele todo disse way e as cordinha de prata Fode, fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode, 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 desgraçado Macho que maltrata, deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Então vai na boa, desce rebolando poladona Hoje eu acabo com a buceta dessa moda Vai sentando no teu bão, vai fazendo a produção Toma pico na pincela, solta a mão no teu abanço Fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode, fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E ae 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara cachorro Ela tá com intimidade me chamando de André Fui tremezer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz aqui eu sou ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seway Que o que tu gosta tá embaixo da seway Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo de seway e as cordinha de prata Eu fico fraca, caralho Eu fico fraca, ele todo de seway e as cordinha de prata Fode, fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode, 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 desgraçado Macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Então, então vai na boa desce rebolando boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa moda Vai sentando no teu bolo, vai fazendo a produção Toma pico na pincela, solta a mão no teu abanço Fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode, fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E ae, 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro É o Dedé, abaixo de fio É o Nele